A internet é um espaço democrático que tem nos apresentado vários tipos de talento. O humor, por exemplo, tem ganhado novos nomes a partir de canais no YouTube, como é o caso de Jonathan Nehmer. O humorista que possui dois canais de comédia na rede social, sendo desconfinados um dos maiores do Brasil, já fez cinema e já se apresentou em mais de 20 estados com seu show. Ontem foi a vez de Jonathan vir à Campina e se apresentar no Teatro Municipal. Nossa equipe esteve por lá. Jonathan participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil Sou Diferente e Tudo de Bom, o filme. Minha primeira participação mais profissional na comédia foi um filme em 2005 chamado Sou Diferente, que eu era um ladrão e tal, que eu ajudei a escrever o roteiro. Tinha um roteiro pronto e ajudei a pôr a parte engraçada. Depois o segundo filme foi em 2009, o filme Tudo de Bom, que eu também escrevi o roteiro e também era um personagem. Em 2010, quando começou a publicar vídeos de humor e paródias em seu canal pessoal no YouTube, seu trabalho começou a ganhar notoriedade e projeção nacional. Eu nunca tive algo assim específico que deu uma projeção. Acho que cada vídeo que estourava ia alcançando um grupo maior de pessoas. Então, por exemplo, teve um primeiro que eu fiz a grávida de quadrigema de Taubaté, que é um dos vídeos mais vistos meus. Depois teve o trote do sequestro, do falso sequestro também que foi, que me levou em vários canais. E assim tem sido. Então tem vários trabalhos que vão tomando uma proporção maior e vai crescendo. Em 2013, estreou, em parceria com Tiago Baldo, o canal Desconfinados, um dos maiores canais de comédia do Brasil. O Tiago, eu joguei vôlei com ele, cara. A gente quase foi jogador profissional há coisa de 12, 13 anos atrás, muito tempo. Então a gente se reencontrou, juntou a vontade de fazer algo profissional. A gente gosta muito de Porta dos Fundos, mas era muito palavrão, muito forte. Eu evangélico, ele católico, a gente falou, cara, porque a gente não faz algo tipo Porta dos Fundos, mas com censura livre. Pra você poder assistir com sua família, com seus filhos e tal, né? O humorista apresentou seu show de stand-up por todo o Brasil. Passou por 22 estados e, pela primeira vez, se apresentou em Campina Grande. Cara, a maior referência que a gente tem do humor é o Shaolin, né? Ele é fantástico, incrível. Era, né? Infelizmente. É uma pessoa que eu queria conhecer, que eu assistia na TV e achava ele muito rico de recursos, cara. E estar aqui, cara, é a realização de um sonho. A paixão pelo humor começou cedo, mais precisamente na infância de Jonathan, quando ele assistia filmes e seriados de comédia. Eu, desde pequeno, sempre fui apaixonado por comédia, né? Eu cresci num ambiente familiar muito engraçado, tinha muita zoeira, muita diversão, né? Sou de Marília, interior de São Paulo, família bem caipira. Parte de pai, família árabe também, mas brincalhona. Então, desde pequeno, eu cresci assistindo muito filme de comédia. Na época da escola, já era brincalhão. Para quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho do humorista, basta se inscrever no seu canal do YouTube e segui-lo nas redes sociais. Se inscreva lá no canal youtube.com.br Jonathan Nehmer ou Desconfinados. Se quiser seguir também nas redes sociais, Instagram Jonathan Nehmer, meu, mas amei estar com vocês, de verdade, meu. Mas você, pai, a gente não sabe como é que vai ser, né? Sempre aquela ansiedade, como que vai ser, o que vai acontecer. Eu nem sou casado, nem namoro. Isso, parece uma igreja. Cadê os diáconos? Pode ir nesse negócio. Obrigado.